A lâmina encontrada por Radagast e exibida ao Conselho Branco era de fato uma lâmina de Morgul, agora confirmada pela perturbação dos túmulos dos nove. Gandalf e Radagast deveriam viajar para a fortaleza abandonada de Dol Guldur, onde a lâmina fora encontrada para solucionar o mistério. O hobbit e os anões se aproximavam e estavam diante da montanha que uma vez havia sido chamada de seu reino. O smog, o dragão, tomado pela ganância, havia destruído todo o local e estava guardando os tesouros que lá escondiam. Agora, nossos heróis tinham como missão descobrir um meio de entrar lá antes que fosse tarde demais. Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem falou é o Guilherme Ozzy, então vamos prosseguir aí com mais Legwood Hobbit. E vamos ver o que a gente vai encontrar mais pra frente, que jeito que a gente vai dar, né, que jeito o jogo vai dar, né, pra adaptar essa parte do filme, né. É bem intenso deles encontrarem, cara, mas vamos ver aqui como é que nós vamos ter que fazer os paralelos dos Irigidon. Tem que andar mais um pouquinho aqui, né, entrar nas fortalezas, entrar nas cidades dos vales, os caracas dos Katami, se tivesse como voar eu poderia estar voando e pulando lá pro lado. Oh, me ajuda bem isso aqui, cara. Quero testar o que tem aqui dentro. Vamos lá, estilo Matrix. Opa, minérios. É dinheiro ou não é? Não, pera, tem que ser alguém que tenha tals pra minerar. Não, tu também não. Tu aí, fio. Tu não consegue quebrar essa aí. Ah, mas a gente somos inúteis, né. Será que a gente não tá com ninguém que possa minerar? Ah, gente, a gente até tem, né, mas não dá pra pegar aqui debaixo, né. Tudo bloqueado. Ah, fazer o que? Tá, vamos seguir em frente, então. Vai, escudo de carvalho, tu vai na frente. Só que tem várias fontes de minérios espalhadas por aqui, né, cara. Se eu tivesse com os instrumentos certos, eu ia conseguir restabelecer muito dos meus estoques. Infelizmente não dá, né. Arquitetura bonita até dessas cidades aqui. Não, eu não quero te ajudar, fio. Muito obrigado, eu tô numa missão muito importante pra recuperar o meu reino, né. Ter que derrotar o maldito do Smog. E pegar os dineros. Caraca, que volta que isso aqui dá, mano. Parece que eu tô indo pra... Pra onde Jesus perdeu as meias e... Voltando, né, ainda. É mais além, ele tava descascando a sala do pé lá, quando o carro ia chegar. Que isso, véi. Que desnecessário. Ó, ó, essa trilha. A trilha vai pra lá. Ah, mas a gente tá chegando. De boa. A gente vai dar volta naquela fortaleza. Ó, tem uns riozinhos aqui. Chegamos em Erebor, pelo menos, né. É por aqui que nós temos que encontrar as entradas. Mas só tem uma única entrada, né, que é acessada através das montanhas. E a gente vai precisar da nossa chave. O que vocês estão me olhando com essa cara de filho do padeiro? Você já sabe onde é pra ir? Será que eu tenho que comandar tudo? Cara, tu é o chefe. Ah, tá, foi mal. Ô, tem até uma flechinha aqui, bonitinho, né. Tá escrito, rota para morrer, né. Porque pra enfrentar o dragão não vai ser moço, não, hein. Tô falando aí que o bicho é do mal. É o Kami-sama, né. Exatamente. Agora vai rolar animaçãzinha, né. O que que rola de animação? Corta pra nós. O grupo alcançou os portões principais do que foi um dia o reino dos anões de Eremor. A entrada agora em ruínas servia de lembrança do horror que chasa lá dentro. Alguma coisa? Nada. Aqui em cima! Tem uma visão aguçada, seu bolseiro. Tá. Agora vamos descobrir essa entrada, né, cara. Estamos no caminho certo. Graças a Deus. Opa! Aqui tem que usar o anel. Bilbo, esconda esse anel. Agora tira o anel. Aqui. Preciso de ti. É tudo aqui o bagulho? Não, é esse aqui. Eu quase me confundi. É o Dory. Vamos lá. Puxa aí. Puxa pra liberar passagem. Agora quebra tudo. Negócio é a boiadeira. Vai ser muito divertido que é quebrando os bagulhos e girando, velho. Tá, agora a gente vai precisar do pessoal das... Das lança-peixeira, né? Tá, então vai tu primeiro. Vai tu em segundo. Mais um. O que é que tem as marretas grandes aí? Dá pra subir já só assim? Dá. Já dá pra subir assim. Não precisa de mais, não. Opa, vou derrubar essa escada pra vocês. Pronto. Sobe aí, galera. Eita, caramba. Preciso de um fortão. Tu é forte, né, cara? Então nós vamos te usar. Não fiquem na minha frente, por favor. Obrigado. Deixa descer pros homens, né? Pros machos. Ué, o que é isso? Mais um ponto de sustentação? Tá, vai tu. Opa, o que pulou pro Dorin? Não, é pra tu subir, filho. Não precisa fazer de novo as pirâmides. Ai, droga. Jogo ruim. Não fica na frente mostrando o Mook, cara. Isso. Peraí, primeiro. Ai. Droga. Tô querendo testar uma coisa. Tá, eu subo sozinho, então não tem problema. Vou sozinho nesta empreitada. Vamos ver onde é que isso aqui vai dar. Nossa, reverse mountain total. Ah, tu consegue quebrar? Tranquilo, então. Pronto, pessoal. Sobe aí. E vai desendo. E vai zubindo. Tem uma estátua aqui. Quebra as estátuas. Sempre os easter egg, né? O que é essa fumaceira toda? Aqui dá pra cavar, né? Ai, droga. Os seus desajeitados. Meu Deus, não prestam pra nada. Pra me lembrar quem tem a pá, né? Ninguém vai se pronunciar, então a gente vai pro outro lado. Ai, caramba. Não tá fácil pra ninguém essa vida, né? Claro que não. O que estaria? Nunca está fácil. Quer quebrar? Não. Não é quebrável assim, não. Ah, tá. Tu, fio. Joga lá em cima. Agora puxa. Isso. Faz peso. Agora tu passa aqui. E vai lá pra cima. Isso aqui é um labirinto, né? Tá, mas não é esse que eu precisava. Eu precisava de um... Um stilingue. Tem um stilingue? Tá, vou botar no verde esse aqui. Tá, agora é só o do meio. Não. Isso, ó. Azul. Pronto. Funcionando. Positivo e operantes. Tá, agora formou uma ponte, né? Eu espero que tenha dado tudo certo, né? Porque eu não sei se eu não fiz brete. Ah, não. Tá de boa. Super tranquilo, cara. Achei que ia ser super complexo. Tudo bacana. Tudo beleza. Tudo legal. Mas tem mais um negócio pra quebrar. Aqui. Que hora é brete? Arrogantes. Tá, o encolenteiro. Tu consegue isso aqui, cara? Não. Tu é fraco, né? Esse forte aqui consegue? Acho que o cara com a massa aqui consegue, né? Ah, mas vocês são uns lixos, hein? Cadê? Quem é que eu preciso? Tu. Tu é uma porradão. Esse aqui é o cara, velho. Esse é o cara aí. Esse é o toque. Nós fizeram o rap. Nós formamos hip hop. Tem uma escadinha. Que conveniente. Gente, deixaram tudo preparado pra mim. Vamos usar os elementos da natureza, né? Aqui. Epa, chegamos no topo. Confere aí. Que todos que duvidaram de nós, lamentem este dia. Muito bem. Temos a chave. O que significa que em algum lugar tem uma fechadura. Agora a gente vai ter que procurar a fechadura. A última luz do dia de Dorian. Eu sei, cara. É o último dia que a gente tem pra encontrar essa entrada. Dá pra derrubar essa árvore, não? Como é que é? O pessoal do Greenpeace vai te pegar, cara. Não, mas é que eu preciso encontrar a entrada pro meu reino. Não interessa. Preciso de um mandato pra eu quebrar a árvore. Ah, desculpa. Eu não sabia que na Terra-média já tinha Greenpeace. Claro que tem. Greenpeace existe desde a início da humanidade, cara. Acho que é. Às vezes eles são meio chatos, cara. Os ideais deles são nobres, mas eles são muito radicais. Sem equilíbrio, nada funciona. Confia em mim. Ah, o minikit. É, e a morte certa, né? Consegui. Ah, ai, ai, ai. Dobrando essa prancha aí, né? Todos arujos, todos a mordo. Subam na prancha. O que dá pra montar aqui? Sistema de empurrar. Ah, tu já tá aí, então elevador, né? Isso. Perfeito, perfeito. Tá. Vamos ver o que tem pra cá. Tá, eu preciso de você. Não é pra tu descer, criatura divina de Jesus. Isso vai ser mais complicado do que eu pensei. Qual é esse desenho artificial? Porca. Não, eu preciso de outro. Ah, vocês vão ficar só observando, vocês não estão fazendo nada. Ô, seus corno, eu preciso de vocês. Tá, tu consegue... Tu tem inteligência pra empurrar pra mim? Não, né? Eu espero que tu tenha decência. De pular pro outro lado. Não, pera, 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 pera. Vai. Fica aí. Isso, consegui. Vamos lá. Tirado, tirado, tirado pro lado. Tirado, tirado, tirado pro outro. Ih, botei fogo na árvore. Agora o Greenpeace vai ficar maluco. Meu Deus. Olha, eu acho que a entrada é ali, né? Suspeito desde o princípio. A porta escondida. Não consigo encontrar. Não adianta. Não pode ser aberta a força. 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 Estou espontando! Depressa! É de boa. Na soleira da porta, nível completo, jogo livre e liberado. Total de dinheiro, 644 mil. Por cidade construída, 23 por cento. Total de minikits, 1. Eventos na Terra-média desbloqueados. Só um, pobreza. Total de blocos brancos, 17. Continua, no próximo episódio.